Aí galera, hoje eu vou apresentar para vocês uma M4 da Classic Army, que marcador hein gente, puxa vida, acho que uma das melhores aquisições. Comprei na Trai, loja bem bacana, quem quiser depois eu indico. Essa aqui é uma M4, full metal, 6mm, modelo novo da Classic Army, ela tem essas inscrições bem bacanas aqui, que é Restricted for Military Law Enforcement Use Only, que ela é exclusiva de uso militar ou da polícia. Muito legal, isso aqui é frescura minha, eu comprei a parte, que eu acho muito legal, o handguard daquela M16 da época da Segunda Guerra, então eu acho muito bacana. Na verdade, ela vem com esse clipezinho aqui, no lugar do handguard ela vem com esse clipe aqui, e isso aqui é retrátil, ele levanta. Esse aqui também ele abaixa e levanta, para ficar o trilho contínuo. Mas eu coloquei o handguard, que eu acho muito legal, e lembra a M16. Esse carregador também é a parte, eu comprei. Na verdade ela vem com esse carregador aqui para 300 bebês. Joia, é aquele que tem catraca embaixo. Eu não gosto desse sistema de catraca, porque faz barulho no jogo. Esse aqui cabe apenas 180 bebês, mas ele é silencioso, a arma não faz nenhum barulhinho, nem nada, ela é toda firme. Ela é especial, essa arma aqui. Legal que ela tem o marcador do Batstack aqui, Batstack. Vai para 2, 3, 4, 5, jóia. Eu gosto de usar ela no 4, que fica perfeito a pegada. Ela vem com esse stick aqui, para você firmar. Isso aqui você pode tirar e colocar facilmente, ela vem com uma trava até, para isso aqui não abrir. Sem que você queira, você tem que apertar esse negocinho, para depois tirar. Ele sai com uma certa facilidade, jóia. E também, do mesmo jeito que ele sai, você consegue colocar ele muito fácil. Está firme de novo. Bem bacana. Como eu disse, ela é bem firme, não faz barulho quando você balança ela. Jóia. A bateria vai aqui atrás, aperta esse botãozinho aqui, ela abre, a bateria está aqui. É aquela bateria de 3, jóia. Para colocar mais simples ainda, tem os lugares dos fios certinhos aqui. Colocou, apertou o botãozinho, ela trava, faz barulhinho. Ela tem um sistema de hop-up, que é daqueles que trava. Ela trava aqui, jóia. Você ajusta o hop-up, para cima ou para baixo. E depois é só dar aquele tapa, que ela volta. Igualzinho a M4 de verdade, certo? Quando trava munição aqui na M4 de verdade, você puxa isso aqui para trás. Na verdade, isso aqui é o que dá o primeiro start. Quando você coloca o carregador, a primeira munição é colocada dessa maneira. Você puxa isso aqui para trás, é como se puxasse o ferrolho de uma pistola. Quando você está com a pistola, você puxa o ferrolho para trás, para engatilhar a primeira munição. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você coloca o carregador, você engatilha a primeira aqui. Quando acaba a munição, isso aqui fica para trás, fica dessa maneira assim, fica travado. Você encaixa o outro carregador e tem esse sisteminha aqui, de verdade. Você aperta esse botão aqui, ele volta, já engatilha a próxima munição e você sai disparando que nem um louco no campo de batalha. Lógico que essa aqui não precisa, porque é elétrica, você tira um carregador, coloca outro, só sai atirando que ela já faz a ação sozinha. Mas o que é bacana é, quando você quer ajustar o hop-up, você puxa isso aqui para trás e ao mesmo tempo que você puxa, você segura isso aqui para baixo. Aí ele trava, certo? Isso aqui fica travado, não precisa ficar segurando nem nada, você pode ajustar o hop-up aqui, tranquilo. Depois que acabou, uma pancada aqui em cima, nesse botão, que é o certo, ele volta ao normal. O que faz um barulho mó legal, porque você puxa, ele trava, você bate, ele volta e está pronta para a ação. Puxou, ele já pode sair sentando o dedo. Outra coisa legal que é fake nela, mas que é bacana também, é esse sistema de travar aqui e esse botãozinho aqui. Para que serve isso aqui na arma real? Na arma real, eu travo uma cápsula aqui que ela não ejeta, não faz ação para outra munição. Isso aqui você bate aqui, que ele ejeta a cápsula para você. É como se fosse um dedo que entra aqui por dentro para arrancar a cápsula para você. Você se arranca a cápsula, depois já bate aqui, ela volta e você já pode continuar efetuando os disparos. Vou deixar ela menorzinha para ela caber no vídeo aqui. Ela faz de fábrica já uns 400 FPS com BB de 20. Ela tem esse estoquezinho aqui para você poder guardar alguma coisa, que é legal. Ela vem com esse pad aqui, que pode ser removido facilmente. É só deslizar ele para frente aqui. Certo? Ele trava aqui. Ela é toda trilhada dos dois lados. Desse lado aqui também posso tirar o pad, ela é trilhada. Para quê? Para colocar uma lanterna, um head dot, um laser, o que você quiser. E ela vem já com esse pedaço aqui de hand para você segurar a mão, porque isso aqui dá uma incomodada boa na hora do game. Porque você fica segurando isso aqui um tempão e é pesado de ficar apertando a sua mão, fica toda marcada. Então desse jeito ela fica bem bacana. O grip que vem com ela dá uma firmeza sem noção. É muito legal o grip. E você pode colocar ele onde você quiser, onde você se sente mais confortável. Legal? Essa mira é retrátil. Você pode colocar aquela mira da M16 também, que é aquela triangular que combina com isso aqui. Só que não tinha no dia que eu comprei, então ficou com essa aqui mesmo. Também é bacana. Até combina, não fica feio. A pontinha é metal também. Eu comprei a parte para dar aquele efeito de realismo que eu adoro. Que vocês também devem gostar. Por isso que eu troquei o carregador também para não ficar fazendo barulho. E ele já vem com esses hologramas aqui de munição, que parece de verdade. Fica muito, muito bacana mesmo. Certo? E é isso, gente. Vou fazer um disparo aqui para vocês verem. A M4 em ação. Eu estou em casa, e aqui acho que deve ter uns 6, 7 metros só, até a cama. Vocês vão conseguir ver a bolinha voltar de lá. Escutou? Olha. Aí ela voltando e pingando aí. E esse aqui é o... Ah, ela está no modo semi-automático, que é aqui. Né? Semi-automático. Aqui é automático. E aqui é o safe. No safe o gatilho não funciona. Fica travado. No semi-automático é um tiro por vez. E no full auto ela me tranca tudo. Certo? É isso aí, gente. Obrigado por ver o vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo. Essa aqui é a M4. É minha. Se vocês quiserem comprar, vai ter que chorar muito, porque eu não estou muito afim de vender ela, não. Jóia? Mas estão aí. Sempre aparecem bons negócios. Ela é meu mais recente xodózinho. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Quem quiser comprar uma, pode ir sem medo. Essa aqui é a Tango Down. Ela já vem reforçado. O gearbox dela já é reforçado. Ela não é sportline. Ela é própria para jogar field, né? Jogar em campo aberto. Ela dá uma distância bem bacana, assim. Acho que até uns 60, 70 metros você consegue acertar o cara. Tá? Ela é Tango Down, feita em Hong Kong. E feita pela Classic Arm. Ficou aberto. Vou fechar aqui. Agora tá certinho. Tava no automático. No automático ele bate bem rápido, então às vezes fica aberto. Mas é normal. Agora tá fechadinho. Quando ela tira, ela tem um efeito blowback. Ela tira... Isso aqui vai pra trás. Pode ver. Dá pra ver no vídeo direitinho. A pancada é forte. Ela dá até um recuozinho. Pra parecer mais real. Jóia? Essa aqui é a M4. Da Classic Arm. Modelo novo. Porque se dá pra ver que o modelo é novo, que ela é... A curva dela aqui não existe. Ela é quadrada aqui. Certo? Ela dá um efeito mais... Mais robusto. Até o caninho aqui que tem aqui dentro do dissipador da arma real, eles reproduziram. Isso aqui é fake, não serve pra nada. Mas tem um caninho. Vocês podem ver. Esse caninho aqui, ele serve pra dissipação de gases. Na hora que você atira com a arma real. Os gases saem por esse caninho e ajudam a resfriar toda a arma. É bem bacana mesmo. Jóia, gente. Essa aqui é a Tango Down. Classic Arm. Comprada na Trae. O pessoal da Trae é bem bacana. Se vocês quiserem pôr as informações de lá, eu passo pra vocês. E é isso aí. Tô louco pra jogar com ela. Acho que essa semana a gente já vai marcar um game aí. Com o pessoal da Airsoft. E obrigado aí por ter assistido o vídeo. Se você gostou da arma, clica em gostei. Se não gostou, clica em não gostei. Beleza? E se inscreve aí no canal pra mais reviews. Eu vou fazer um review por semana agora. Cada um de uma arma diferente. Beleza? Então aquele abraço pra vocês. E bons tiros. Tchau.